Olá pessoal, hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre Astrologia. Sabe, Astrologia é uma coisa que por muitos séculos foi considerada ciência. Até mais ou menos uns três séculos atrás. E na realidade, até há pouco tempo, Astrologia e Astronomia eram uma coisa só. Mas, de repente, a Astrologia virou uma superstição. E o interessante é que ninguém tenta reverter essa ideia. E seria muito fácil reverter essa ideia de Astrologia não ser ciência, ser uma superstição. Porque basta usar uma outra ciência chamada estatística. Se a gente fizesse, por exemplo, a carta astral de 100 pessoas. E analisasse como essa carta descreve essas 100 pessoas, o grau de acerto seria muito além do mínimo necessário para dizer que não foi simples coincidência. Mas parece que ninguém está interessado em fazer isso. Uma coisa curiosa, assim, eu conheço muita gente na área das ciências. E essas pessoas, embora em público, digam que não acreditam em Astrologia, todo ano elas contratam o seu astrólogo pessoal para fazer o seu mapa, seus trânsitos. Mas, é só uma curiosidade. Bom, eu estudo Astrologia há mais de 50 anos. Eu comecei a estudar Astrologia muito jovem. E durante todo esse tempo, eu busquei na Astrologia não a questão de desvendar o futuro. Nunca procurei uma Astrologia de prognóstico. Eu sempre, a vida toda, procurei Astrologia mais como um espelho, para que eu pudesse me ver melhor e mais claramente. E é essa mesma abordagem que a gente usa Astrologia quando estuda juntamente com o Jenshinjutsu. Você sabe que o Jenshinjutsu é arte das relações. E a gente pode relacionar tudo com o que a gente estuda com o Jenshinjutsu. Então, quanto mais elementos para fazer relações, mais rico fica o nosso estudo. E por isso que, quando eu comecei a estudar o Jenshinjutsu, há aproximadamente 27 anos atrás, foi uma grata surpresa encontrar na estrutura do Jenshinjutsu muitas relações astrológicas. E aqui cabe eu colocar uma coisa bem importante de você saber. Muitas pessoas acreditam que as relações do Jenshinjutsu com a Astrologia são coisas que vieram mais recentemente. E pelas informações que eu tenho, não é bem assim. Na realidade, a Mary sabia. A Mary não era astróloga, mas ela estudou muito todos esses conhecimentos antigos. E a Mary tinha um profundo conhecimento de Astrologia. E eu acredito que o tempo que ela viveu no Japão com o Jiro Murai, eles devem ter conversado muito sobre o assunto. E certamente o Jiro Murai sabia mais da Astrologia Oriental, mas ele era um grande estudioso e ele estudava muita coisa da tradição ocidental também. Então, acho que Mary e o Jiro tiveram a oportunidade de conversar muito sobre isso. E conversando com alunos da Mary, com alunos que estudaram com a Mary há 40 anos atrás, ou até mais tempo, todos eles falam que a Mary fazia relações astrológicas nas classes. E talvez a prova mais clara de tudo isso foi na única folha que ela distribuía para os alunos. E essa aqui a gente chama de folha de respostas. E nessa folha, que foi criada pela Mary, a gente tem a relação entre o macrocosmos e o microcosmos. Aqui à esquerda tem o corpo humano e a relação das vértebras, das 33 vértebras, divididas em cervical, toráxica, lombar, sacro e cóccius. E aqui à direita, nós temos a relação das vértebras com o macrocosmos. Sendo que as cervicais, elas refletem todos os sete planetas antigos, os planetas ptolomaicos. Depois, nas toráxicas, a gente tem a relação com os 12 signos, nos astrológicos e nas lombares nós temos os elementos. Então, com isso fica claro e sem sombra de dúvida, que a relação, que a utilização da astrologia como ferramenta para jogar com vários tipos de relações é um conhecimento que vem direto da Mary. E, claro, aqueles que gostam disso se aprofundaram bastante nesse tema, como é o caso do Wayne e o meu caso também. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que a astrologia tem duas abordagens. Uma no sentido de prognóstico, de tentar saber as tendências, não é que a gente sabe o futuro, mas sim as tendências. Isso é, as energias cósmicas nos impuam nessa, naquela direção, conforme essas tendências. Ou utilizar a astrologia mais como um espelho, um espelho perfeito, que nos mostra de uma maneira mais nítida. E é essa abordagem que a gente sempre utilizou. Então, não é necessário para um estudante de Jin Shin Jutsu saber a astrologia. Mas saber a astrologia torna essa jornada mais divertida. Assim como outros elementos, por exemplo, pessoas que curtem as cores, cromoterapia ou música, existe relação entre Jin Shin Jutsu e música, entre as notas e os tons musicais, entre o Jin Shin Jutsu e as diferentes cores. Cada trava tem uma cor, cada profundidade tem uma cor. Então, como vocês podem ver, Jin Shin Jutsu conecta tudo com tudo. Eu sempre digo, quando eu descobri Jin Shin Jutsu, é como se eu tivesse descoberto aquela peça do quebra-cabeça que nos ajuda a conectar tudo e, finalmente, ter uma ideia da grande imagem que aquele quebra-cabeça está formando. Nesse estudo de astrologia, nós temos quatro conjuntos de elementos principais. O primeiro deles são os signos. Os signos, eles constroem como que o pano de fundo onde a gente pode se situar, porque os doze signos representam as grandes lições que nós temos disponíveis para aprender durante a vida. E esses signos são distribuídos num círculo, que é o mapa astral, e esse círculo é dividido por doze partes chamadas as casas fixas. As casas fixas representam as doze áreas da nossa vida. Então, conforme o signo que está em determinada casa, ele vai direcionar o aprendizado que nós temos que ter em relação àquele tema. Então, existe uma casa fixa que fala sobre o meu trabalho. Então, eu buscando saber qual é o signo que está nessa casa, ele vai dizer qual é a aprendizagem que eu tenho que fazer em relação ao meu trabalho, à minha profissão. E assim por diante, tem uma outra parte que é importante, que são os relacionamentos, a nossa busca espiritual, a nossa ascensão na vida, e assim por diante. Então, as doze casas, que são chamadas casas fixas, são as doze grandes áreas da nossa vida. E então, observando que signos se encontram em cada uma dessas casas, nós temos dicas sobre qual é o enfoque que nós temos que dar para esses grandes temas da nossa vida. O terceiro grupo de elementos que são muito importantes são os planetas. Porque os planetas, na realidade, são os professores que vão ensinar as lições, que são os signos, na área da nossa vida específica. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho o meu Saturno no signo de Aquário, na décima segunda casa. Então, significa que a mensagem de Aquário, que é ser pioneiro, ser inovador, é buscar uma perspectiva diferente, única, essa mensagem, ela chega na minha vida no signo, na décima segunda casa. E a décima segunda casa tem muitos significados, mas entre outros significados, a décima segunda casa nos fala da busca pela saúde de uma forma não convencional. A sexta casa que fica oposta à décima segunda é a busca pela saúde nos métodos convencionais. Mas a décima segunda casa, que está em oposto, fala da mesma busca de uma maneira única. Então, quem vai ensinar essa lição na minha vida é Saturno, porque Saturno está na décima segunda casa, e Saturno está em Aquários. Então, essa é uma abordagem muito específica relacionada à minha história. Então, cada planeta vai estar em uma casa diferente, nas cartas de pessoas diferentes. E esses planetas são os professores encarregados a ensinar as lições mais importantes para nós, individualmente. E as lições sempre serão as lições dos signos. Finalmente, o quarto grupo de elementos que nós temos que considerar numa carta astral são chamados aspectos. Os aspectos indicam a conversa entre os planetas, a conversa entre os professores. Então, nós vamos saber que existem professores que são mais durões, mais rígidos, e outros professores que são mais suaves, mais doces. Então, esses professores têm ideias diferentes de como ensinar as lições que nós precisamos aprender. E, às vezes, eles entram em desacordo. E isso cria uma coisa chamada aspectos tensos, que representam desafios na nossa vida, desafios que nós temos que aprender e superar. Então, essa é a história da astrologia. E o Jin Shin Jutsu entra nessa história porque os signos nada mais são do que as funções de órgão. Os planetas nada mais são do que as profundidades. Então, olhando uma carta com os olhos do Jin Shin Jutsu, a gente vê que está tudo lá. Tudo aquilo que a gente estudou no Jin Shin Jutsu, numa conformação que mostra quão único cada um de nós somos. E isso que é realmente empolgante, isso é apaixonante para mim, a vida inteira me dedicando a esse estudo. E no momento que o Jin Shin Jutsu surgiu na minha vida, a coisa ficou assim, como explodiu num grau de compressão muito maior. Então, gente, volto a dizer, um estudante Jin Shin Jutsu não precisa saber astrologia. Mas saber um pouquinho de astrologia torna a história muito mais divertida. Então, o que eu gostaria de comentar com vocês, que durante muitos anos eu apresentei um tema especial chamado Jin Shin Jutsu e Astrologia. Outro instrutor que fez o mesmo foi o Wayne Hackett. Então, milhares de alunos ao redor do planeta já fizeram esse curso e começaram a aprender as bases desse tipo de relacionamento. Mas isso é uma coisa muito rica, e por isso, a convite da Márcia, ela começou a organizar para mim um grupo de estudos dos alunos que já têm alguma noção de astrologia, de Jin Shin Jutsu, onde a gente vai, gradativamente, a cada encontro, explorar um aspecto bem específico dessa relação. E isso realmente, no meu ponto de vista, é algo que enriquece muito a nossa jornada, não só no Jin Shin Jutsu, mas a nossa jornada na vida. Então, se vocês estiverem interessados, juntar-se a nós nesse grupo de estudos, que ele já está em andamento, mas não tem problema, as pessoas podem entrar. A cada encontro a gente estuda um aspecto, eu faço uma explanação sobre esse aspecto, e no final do encontro, cada um dos alunos é sorteados para uma análise do mapa, o nome é omitido, então a pessoa não se expõe, mas a gente, a cada encontro, faz uma análise de mapa. Então, pouco a pouco, as pessoas vão pegando a experiência nesse aspecto de saber observar o mapa e ver as profundidades, ver as três linhas, linha do busto, linha da cintura, linha do quadril, ver, inclusive, as funções de órgão, e a gente pode também associar as funções das travas de energia e de segurança. Então, o processo todo é muito livre. Então, caso vocês tenham algum interesse, aqui está as informações sobre esse grupo de estudos. O próximo encontro vai ser na segunda-feira, horário das 18h às 20h30, e depois dos próximos encontros, o encontro mensal, próximo dia 10 de maio, 14 de junho e 12 de julho. Então, gente, todos vocês são bem-vindos a juntar-se a nós. Inclusive, se tiverem interesse de assistir os encontros anteriores, a gente está aí disponível. E fiquem entre em contato com a gente. O contato está aí no pé dessa página, é jsj.marcia.rj.gmail.com. Certo, gente? Então, obrigado por me acompanhar até aqui. Não sei se a Márcia tem alguma coisa a mais a falar, ou o Douglas? Algo a perguntar? Está perfeito. Esqueci alguma coisa? Não, já deu tudo completinho. Então, está bom, gente. Olha, muito legal. Muito obrigado, Márcia Douglas, pelo apoio técnico. E muito obrigado a todos por me acompanhar até aqui. Então, gente, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.